Assim que o Maurício Lemos fechou com o Atlético. Maurício Lemos, que no Sub-20, em 2015, na Nova Zelândia, foi isso, tem aquela entrada em você, Maurício Lemos defendendo o Uruguai, você, o Brasil, titular, promessa do Cruzeiro, a principal promessa da base do Cruzeiro naquela época. E aí, uma lesão super grave que te tira quase dois anos do futebol. E aí fica aquela pergunta, né? O que você guarda dessa situação? Muita gente fica assim, será que o Judivan está a pé da vida com o cara? Não está? Você, em relação ao Maurício Lemos, que hoje defende o Atlético, qual o sentimento que você tem por esse jogador? Cara, quando ele foi anunciado aqui, eu estava lá na Tailândia ainda, minha rede social começou a chegar mensagem adoidado, muita mensagem chegando, muita gente falando, não sei o quê, vamos pegar ele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, não é assim, cara. Cara, foi um lance que aconteceu, foi uma infelicidade, é igual eu sempre falo, eu acho que ele não, tipo assim, ele foi com maldade no lance, porém eu acho que ele não imaginava que iria acontecer algo tão grave. Mas está tudo bem, eu não tenho mágoa nenhuma, não guardo nada dele, eu desejo que ele seja feliz, que ele siga a vida dele e eu sigo a minha. Não tem mágoa nenhuma, está tudo certo. Hoje, com essa maturidade, você está tranquilo para dizer isso, mas sempre foi assim? Em algum momento da lesão? Não, querendo ou não, quando aconteceu, você fica, né? Caraca, o cara foi maldoso, isso, aquilo. Mas você vai, a vida vai passando e você vai vendo, não vai adiantar de nada você guardar mágoa, guardar raiva, não vai adiantar de nada, não vai mudar nada, não vai voltar atrás, seu joelho não vai melhorar. É seguir a vida mesmo, entendeu? Eu não tenho que guardar nada dele. Ele pode seguir a vida dele em paz, tranquilo. Da minha parte, está muito sossegado.